Aí pessoal, estamos aqui com o equipamento da Magro em teste na Fazenda Sanga Funda do Grupo Scheffer. Eu estou aqui com os dois operadores que tiveram operando essa máquina. Eu queria que o meu amigo aqui, o famoso Barba, conta um pouquinho o que vocês acharam e como você sentiu o equipamento. O equipamento dá uma diferença bem bacana, a gente vê a deriva constante. O outro que está sem o equipamento, está nota 10 para nós aqui. Dá uma tranquilidade até para a aplicação da gente também. Maravilha. E aí André, o que você achou? Legal, uma qualidade melhor. Super bacana mesmo. Maravilha. É isso aí pessoal, aqui é a Magro no Brasil com mais um equipamento.